VENIZALIDAS A blusinha de botão, sapato novo E fui, cara, com esses dois CDs Crentes, porque eu era compositor E as portas se abriam pra mim Porque eu era compositor, mas vamos lá Quando eu cheguei no evento Tinha aquele monte de gente bonita Entrando na fila, assim, vestidos E ela falou, meu Deus do céu E dois seguranças, assim Aí eu fui pra um segurança e falei Amigo, o Daniel vai cantar aí, né Ele falou assim, pois não Eu falei assim, será que eu consigo entrar aí Só pra dar esse CDzinho pra ele aqui, que eu sou da Bahia Eu sou compositor, e tem um hit aqui pra ele Um hit Aí eu só entro, entrego pra ele, sai, não vou causar problema algum Ele falou Você conhece alguém aqui dentro? Eu falei, não, ele, então não tem jeito, amigo Dá licença, por favor, dá licença aqui Fica aqui no canto, por favor Eu falei, nossa, perdi a viagem Aí eu fiquei na calçada sozinha Ali, todo mundo entrou nessa festa Que era uma festa particular, de empresa Aí o cara ficou com pena de mim Me chamou de novo, o segurança O que foi, cara? Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu sou da Bahia Eu quero entregar esse CD pro Daniel Que tem um hit pra ele aqui Que o seu compositor Vai aqui, não entra não Mas você roda ali no fundo Tem um portãozão de ferro Você para lá O Daniel vai entrar com a van lá Você se vira, meu amigo Aí eu fui, cara Rodei Tinha uma ruazinha apertada E um portãozão gigante de ferro E dois caras sentados Um levantou e foi pra esquina E eu fiquei no portão Se a van passar Eu vou me jogar na frente Vamos jogar na frente Vamos jogar na frente Não vou perder a viagem Vamos jogar na frente O Daniel vai ter que escutar essa música Nisso que eu tô pensando Isso Chega o cara pra me assaltar Passa, passa Perdeu, perdeu, perdeu Aí eu comecei a brigar com ele Empurrar ele de cara Falei, cara Eu sou compositor Vim da Bahia Eu tô com a música aqui Pro Daniel Que parada, Daniel Falei, Daniel, o cantor Que vai passar por aqui Nessa discussão Vira um carro da polícia Todo apagado E só faz assim Os cara desce com arma Não acho que eu tinha visto aquilo E me joga E o cara já foi pro muro Ficar assim, né E aí eu fui também Experiente O cara já era profissional Profissional do rão Aí eu fui também Fiquei do lado dele assim Pum E os caras Tão fazendo o que aqui, pova Tão fazendo o que aqui E nisso, cara Que eu tô assim no muro Passa a van Daniel Pelo portão Aí o cara tá assim E eu tô assim Os caras me dando um chute Na perna Pra eu abrir a perna E tal E aí o malandro lá Porra, mano Nós é compositor Já virou teu parceiro Aí ele falou assim Canta aí, parceiro Canta aí Canta aí Aí eu Vinte e quatro horas Aí ele Aí o cara Botou O revólver Na minha costela Que falou assim Você pra cá E você pra lá Aí eu fui embora E não entregou Nem vi Daniel Voltei Fiquei muito de busão Fiquei na rodoviária Vem aqui agora Música Aí ele falou Minha filha Adora a sua música Eu falei Cara O que eu vou te falar Aí ele falou assim Não, agora conta a história Que você canta pra todo mundo Aí eu contei pra ele Aí eu lembro Ele já sabia dessa história É porque todo mundo falava O Calimão tem uma história Com você Que sei lá o que Cara, essa história Tem que ir pro Que história é essa Poxa, bicho Ela é muito boa, cara É muito boa Música